Olá, tudo bem aí com vocês? Vocês que me seguem já há bastante tempo sabem que eu adoro dar dicas de saúde, de beleza, de cosméticos, de suplementos, uso oral. Mas hoje a minha dica está relacionada com saúde, ela está relacionada com beleza, mas vai ser um pouquinho diferente. Eu quero comentar com você de novo sobre o meu livro As Duas Casas, que são com as ilustrações da minha filha Ana Carolina. Porque esse livro foi baseado no meu processo quando eu entrei em menopausa. Então minha dica para você hoje é a seguinte, se você quer um aliado, um conforto para você ler, para você poder ficar mais confortável, se sentir mais confortável, é escolhendo, né, adquirir esse livro Duas Casas. Por quê? Porque nesse livro eu conto de uma forma bastante lúdica, né, fazendo até uma alusão dos nossos ovários, como sendo as nossas casas, né, durante todo o processo, desde o nosso nascimento até a gente entrar na menopausa, que é quando as nossas casinhas, vamos assim dizer, elas estão mais envelhecidas, né, e aí os óvulos que moram dentro destas casas, eles não conseguem mais sair. E aí eu quero contar para vocês hoje sobre esse capítulo que está no livro e que é a minha sugestão para você adquirir o livro, né, e você fazer parte dessa história, dessa alegria junto comigo, né, de poder entender um pouquinho de como o nosso corpo reage, que é o capítulo que eu chamei de rebelião e que tem essa ilustração, né, onde os óvulos, cada um deles, estão com uma sensação que são as sensações, né, que a gente tem quando a gente entra na menopausa. E aí, eu vou ler aqui para vocês, ó, ele fala assim, ó, não, não pode ser o fim. Então, os óvulos, eles estão bravos nesse momento porque eles não podem mais sair das suas casinhas. Por quê? A gente, mulher, entrou na menopausa, então a gente não ovula mais, os óvulos não saem mais. E eles estão bravos, irritados. Muitos deles lá dentro, eles estão se revoltando contra a senhora hipófise, né, que a hipófise, ela é responsável por mandar os hormônios lá para os nossos ovários para que os óvulos saiam. E não tem mais essa força, então eles são obrigados a ficar lá dentro. Eles querem sair, eles querem ver, né, o que acontece lá fora. E aí eles falam assim, como que nós vamos sair se a gente não tem mais essa força? Ou seja, não tem mais os hormônios, né? A gente vai se rebelar. E aqui é muito legal porque nessa hora, a minha ideia, né, a hora que eu estava escrevendo, e a ideia também da Ana Carolina na hora que ela fez essa ilustração, é justamente isso. Como se nessa hora, os nossos óvulos estivessem se rebelando com raiva. Poxa vida, eu não posso mais me menstruar, eu quero sair daqui, eu quero conhecer o que vai acontecer. E nisso, tem a tristeza, tem a irritabilidade, tem a insônia, né, tem todos aqueles sintomas que a gente apresenta na hora que a gente está na menopausa. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês e que vocês tenham acesso a esse livro, a essa leitura, pra vocês, junto comigo, entrarem dentro dessa animação, né, escrita e desenhada ao mesmo tempo. E como esse livro é uma produção que é minha independente, ele foi editado, né, ele foi publicado através de uma editora particular, né, uma questão particular. Então eles só podem ser adquiridos comigo, que é o mesmo valor que a gente se a gente fosse comprar lá da editora. Então se houver interesse de vocês, eu posso enviar pra qualquer parte do Brasil, pra vocês terem acesso aí, junto comigo, a essa outra forma da gente olhar o nosso corpo, com outros olhos, com um olhar aqui dessas casinhas e desses óvulos, né, e todo esse trajeto aí durante a nossa vida como mulher, incluindo a nossa primeira menstruação. Tenho certeza que você vai adorar. Tchau. 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 Tchau.